Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingo. E neste domingo temos em Manchete, no seu jornal Diário Domingo, a homenagem que foi feita ontem a Bernardo Reis, onde foi enaltecido o humanismo do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga. Destaque também para o Teatro Circo, que celebra hoje 109 anos e em entrevista exclusiva ao diretor artístico Luís Fernandes, este admite que há muita vontade de colocar esta sala de espetáculos no lugar merecido. E por último no desporto, o Sporting Clube de Braga isolou-se ontem no terceiro lugar depois de ter vencido o Vizela por duas bolas a uma. Foi este o Minuto Mingo de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiocho Perto de Si, online, através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado, tenham um ótimo dia. Obrigada por estar aqui.